Marcia, legado e inovação parecem antagônicos, quando na verdade você precisa trabalhar o negócio pensando na inovação. Como que você tem visto isso na indústria financeira? Eu acho que esse na realidade é o maior desafio, não só da indústria, do setor bancário, como de todas as empresas. É você ter uma operação que nasce, por exemplo, no mainframe e como é que a gente tira tudo isso, trabalha tudo isso para poder inovar. Que é a continuidade dos negócios, a gente poder melhor atender os nossos clientes. Na realidade é o principal desafio. E nesse caminho os bancos, muitos deles tem optado pela computação em nuvem, que foi inclusive o tema do painel que você participou aqui no Febraban Tech. Como que está essa jornada? Olha, é uma jornada com muito desafio, como tudo, né? Mas é uma jornada que eu acho que agora, com a regulamentação do próprio Banco Central, isso facilita muito com que as empresas tenham mais liberdade, comecem a trabalhar melhor e mais profundamente esse processo de migração. Eu acho que o mercado está trazendo muitas tecnologias inovadoras que podem auxiliar nesse processo de migração, como, por exemplo, inteligência artificial, machine learning. E o importante, eu acho que é o quê? Buscar fornecedores no mercado, assim como a BMC, que tragam soluções que possam fazer essa camada, trabalhar essa camada de inteligência de uma forma ágil, rápida e que ajude cada vez mais as empresas nos resultados mais rápido. Que, no final das contas, é o processo da transformação digital. O processo da transformação digital nada mais é do que você trabalhar com foco no cliente. É o Customer Centricity. Você falou em transformação digital. Passado aí, já há três anos quase da pandemia, transformação digital foi a palavra-chave desse processo. Como a BMC passou esses anos, houve muita, muito mais procura para fazer esse processo? Olha, na verdade, a BMC, ela já era, antes da pandemia, uma empresa híbrida. Então, todos os nossos funcionários, não só no Brasil, como em todo o mundo, a gente tem mais de 38 escritórios em diferentes países, regiões, sempre nós tivemos um ambiente híbrido. Então, em termos de trabalho, efetividade de trabalho e resultado, e contato com os nossos clientes, relacionamento com os nossos clientes, a continuidade do negócio, para nós não afetou em absolutamente nada. Muito pelo contrário, a gente acabou sendo até muito mais efetivo. E é isso que também a gente vem procurando auxiliar e apoiar os nossos clientes nessa efetividade de trabalho e resultados. E do lado dos clientes, vocês sentiram essa mudança também? Sentiram, sentiram. A gente tem clientes que a gente sabe que é uma realidade, que em uma semana eles tiveram que preparar todo um back-office, toda uma estrutura para poder comportar e colocar 700 funcionários em home office. Então, eu acho que é. E qual eu acho que é a grande mensagem que a pandemia nos trouxe? Acho que cada vez mais a gente tem que estar focado no futuro, olhando tudo o que está vindo em termos de inovação, para que quando surja um imprevisto, a gente esteja preparado. Não é só o time to market, de como a gente pode atender mais rapidamente e sair mais à frente da nossa concorrência. Mas também dentro de casa, como é que a gente pode já estar preparado para qualquer outro tipo de imprevisto, assim como foi a pandemia. E aproveitando aqui que você é a diretora para o Brasil da BMC Software, como que estão os negócios, como que estão números, pode abrir faturamento, crescimento, qual que é o balanço? Eu posso abrir algumas coisas, não posso abrir tudo, mas acho que o importante é dizer o seguinte, a BMC no Brasil, ano após ano, a gente vem apresentando um crescimento de dois dígitos com um time de pessoas extremamente que faz a diferença no nosso time, junto com os nossos clientes e junto com os nossos parceiros. E a gente vem trabalhando muito forte para cada vez mais continuar crescendo.